Seguinte, hoje nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês uma novidade e uma coisa que vai ajudar muita gente Que é um novo bug, um novo método pra você upar suas genkais, suas bloodlines muito rápido E quando eu digo que é muito rápido, é muito rápido mesmo Então se você tá curioso pra saber como que é, vem comigo que eu vou te mostrar aqui hoje nesse vídeo Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox Tô aqui mais uma vez com o Shindolife 2, caraca, mano buguei tudo Shindolife ou Shinobi Life 2 ou Shinobas Caraca, de onde que eu tirei Shindolife 2, eu juntei Shinobi Life 2 com o Shindolife Enfim, de certa forma é uma junção né, só que não tem o 2 Bom, como eu falei pra vocês, antes da introdução meus amigos Nesse vídeo eu vim te mostrar um truque, um bug, um método pra você upar suas genkais muito rápido Pois é, agora que tem um monte de genkais, tem o Seigan, tem o Diyosenko, tem o Adorichi Uchi Tem um monte de coisa e daqui pra frente vai ter mais Mas de certa forma não sei se esse bug vai durar por muito tempo Mas enquanto ele existe, é bom você aproveitar e upar tudo que você tem pra upar Deixar tudo maximizado, beleza? Mas antes de mostrar pra vocês, eu tenho que me apresentar Então salve, salve, eu sou o Gox e seja bem-vindo aqui ao meu canal Se você é novo, já sabe, se inscreve e deixa o like, o que é muito importante E não esquece de me seguir em todas as redes sociais Link do Twitter e link do Instagram tá aí embaixo, as redes sociais que eu mais utilizo Então, é essa questão aí pra você me seguir, beleza? Não esquece, a gente tá com meta de chegar a 130 mil inscritos Antes de acabar o mês de dezembro, de acabar o ano Então mano, se inscreve aí que não custa nada Porque eu tô todo dia aqui trazendo vídeo pra vocês Agora eu tô voltando a gravar mining, trazendo um addon Tô aqui trazendo dica de Shinobi Life 2 Um bug pra você aproveitar e ficar forte Então mano, se inscreve aí que você vai me apoiar muito E é uma forma de me recompensar, tá ligado? Tem outra forma também de você me ajudar me recompensando É com o VideoStarCode, beleza? Agora eu sou um VideoStar, um parceiro do Roblox Tem um StarCode, vai tá aparecendo na tela pra vocês aí agora Basicamente é meu nome, só que no lugar do O é um zero Então GH0KS é o código E como que você vai utilizar isso? Lá na aba de pagamento pra Robux ou Roblox Premium Se você for comprar um desses dois Quando você for escolher se você quer pagar com cartão, com boleto, com Paypal, com o que seja Na esquerda tem, apoia o criador Então só basta digitar o meu nome e o meu código Só que no lugar do O é um zero Tranquilo? Entenderam? Fácil, é de boa Bom Vamos lá rapaziada Como que funciona esse bug? Bom, primeiramente eu tenho que explicar pra vocês o que que ele vai te ajudar Então ele vai contribuir pra você ganhar level Eu quando comecei a fazer esse bug eu tava level 300 e alguma coisa Agora eu já tô 410 Eu acho que eu já ganhei mais de mil aqui points Eu tô 540 sobrando aqui Eu vou colocar, sei lá, 200 aqui, mais 200 aqui E aí sobre o 40 eu posso colocar, sei lá, 40 e divide aqui, divide aqui Eu gosto de dividir tudo certinho, cara 30, 30, beleza Tá tudo igual Certo E não só isso Você vai upar suas genkais Então todas as genkais que você tiver aqui, ó Vai tá upando Eu no caso tô upando aqui o Tenseigan O Dio Senko O Andurit Wood E o Akimishi Que até hoje Aliás, até alguns dias atrás Desde que lançou Tipo, o Clankmish lançou O jogo nem era Shindle Life Era Shinobi Life 2 E eu só fui conseguir depois que o jogo virou Shindle Life Então pra você ver como foi demorado Tem genkais ainda que eu não tenho Coisa do tipo E é muito bom você aproveitar desse bug Porque na sexta-feira agora Muito provavelmente vai ser o update com o Suzano Oh Então, se você tem Sharingan Se você tem qualquer Sharingan que você tiver aí Do Itachi, do Shisui, do Obito Upa Pro máximo possível Porque quando vier o Suzano Oh Na sexta-feira Muito provavelmente vai ser com maestria Então, se a maestria máxima agora do Sharingan é o 800 Provavelmente vai ser 1.200 pra você conseguir o Suzano Então, deixa no máximo que tiver Pra você já ficar, né, pronto E se o bug ainda existir na sexta-feira Você utiliza dele E se não tiver Pelo menos você já vai estar, né No máximo Então já fica um pouco mais fácil pra você E como que funciona O que que você tem que fazer Pra fazer esse bug, né Primeiramente Você precisa ter Aqui nos seus Subjutsus Você precisa ter A marca da maldição Pois é A do Sasuke, enfim Que você consegue Na Floresta da Morte Eu não lembro o horário Mas se você não tiver Vai estar aparecendo aí O horário, a localização Tudo certinho Eu já fiz vídeos sobre Showcase desse poder Se você quiser saber a localização E como que funciona Vai estar aí em cima no card Pra você assistir Na verdade eu não sei se eu vou conseguir Colocar no card Porque eu sempre esqueço Então Pesquisa aí No canal O Showcase Que você acha Você vai precisar ter Isso aqui equipado E também vai precisar ter O Falcão Pois é A águia aqui O Companion da águia Lá do Sasuke Que você consegue Se eu não me engano Na Nimbus Na Vila da Nuvem Beleza É um mini-boss Que você tem que derrotar E assim que você derrota Você consegue Você precisa ter Eles dois Equipados Aqui E como que vai funcionar Velho É simples Você vai vir aqui Em uma log Eu recomendo você vir Nessa aqui Recomendo não É obrigatório Você vir aqui Porque aqui tem Três logs Então você vai atacar Três logs Ao mesmo tempo E o que que você vai fazer Velho Você vai transformar Aqui Transformou Ativou a marca da maldição E o que que você tem que fazer Aperta H Apertou H Velho Começa A atacar Tipo ao mesmo tempo Tá ligado Você tem que apertar H E clicar com o botão De atacar ao mesmo tempo Eu tô fazendo isso agora E olha só Cadê o cooldown Pra invocar a águia Não tem E você tá aqui O pano Em três logs Ele Esse vento Que ele usa Que essa águia usa Eu acho que dá Dá muito dano Cara Eu nem tenho certeza De quantas vezes O 3575 Aparece na tela Mas aparece Muito Muitas vezes Então Você pode ver Que eu já tô O pano ali Tem Goku 569 Daqui a pouco Já tá 470 470 E mano Isso aqui Olha 470 Já foi Já foi Tá tranquilo Demais Tipo Antes de gravar Esse vídeo Eu não tinha Nenhuma skill Aqui do Tenseigan Na verdade Minto Eu tinha apenas Essa skill Aqui A primeira skill Que eu não lembro Quanto que consegue Pra você conseguir O equipe Você precisa ter 400 De Level Aqui no Tenseigan Ou qualquer outro Que seja aqui Que tenha o equipe Todos esses aqui Você precisa Tá com 400 Pra poder Né Desbloquear E eu tava Com menos de 400 Eu tava com o suficiente Pra pegar a primeira skill Que eu não lembro Quanto que é Acho que é 350 Não Não é 350 Não É 60 É Eu tava com mais de 60 Mas eu tava longe De 400 Então Mano Isso foi muito rápido E já já Eu chego no 560 E libero a última skill Fora que Você ganha Muito level Deixa eu ver Eu já tô com 36 Aqui De points Eu acho que eu ganhei Dois levels Só nesse tempinho Que eu mostrei Pra vocês Então Aproveita Pega logo O máximo possível De Genkai Que você tiver aí Equipa tudo Ao mesmo tempo Se você tiver Slot pra duas Só Vai ser um pouco Mais complicado Mas é rapidão Eu garanto que é rapidão E você vai conseguir Upar isso De boa Eu vou fazer um exemplo Vou mostrar Vou fazer uma demonstração Pra vocês O que vai acontecer Eu vou gravar Eu upando Gastando esse 10 mil De MD Beleza E vocês vão ver Do quanto que eu saí Pra quanto que eu fechei Eu vou fazer um timelapse Vai ser um vídeo acelerado Então vai durar Vai durar um minuto Eu gastando 10 mil de MD Mas vocês vão ver Que o bug É realmente eficaz Grava aí 470 No TC Gun Vamos ver Quanto que eu vou estar Depois Então Vamos lá Confere aí cotabi E aí 2 5 3 2 2 3 2 3 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto